Você diz que não, mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação Se desgorda, se liberta, vive cheia de pressão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação, para que você saiba tocar Porque quando me vê aprontar, eu sei que você gosta muito, gosta muito Por isso sempre me conta, peço sua permissão Pra rasgar toda essa roupa, você confirma Logo te imprima, vem por cima, então Acende a chama, acende a chama, acende a chama Vem me chamar, uma noite nada mais Só aceito porque me convenci, ela é fora da lei Eu também, por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra viver Você diz que não, mas na hora da emoção